É cedo demais, pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando De te ver sentando, de te ver, me dando, me dando, me dando, me dando Tu pode dar que cê fala que me ama, é cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando, de te ver, me dando, me dando, me dando, me dando Não te intimida, vá no topo, vá no topo, vá no topo, vá no topo, vá no topo Esse é o menor, tá? O álbum do ouro, meu irmão Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém, que vive sempre ao seu amor, tudo de amor Mas tem que me prender Menina danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plwk 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 capital maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta plaf, 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 plaf plaf, plaf, plaf plaf, plaf, plaf plaf, plaf, plaf pode deixar que o pachado é o DJ de ontar minha postura quebra quando ela me olha assim de quando desse jeito, jogando devagarinho, de um jeito carinhoso ela perde mas pode deixar que o pachado se for, pachado se for esse é o DJ GV de Campos é o brabo da putaria eu fiz o gelo porque essa vozinha de safada vai falar assim pra mim médico fosse com talento, estou ofegante você percebendo, bate-me tanto essa puta safada, querendo jetada de toma aí, não goza agora quero você tocando minha chata bota que bota, bota que bota quando eu gozar você goza bota, bota que bota, bota que bota bota que bota, bota que bota isso é pique de verão é rederva, manda pra tu toma tapa, cachorro toma tapa no cumbum toma tapa, cachorro toma tapa no cumbum toma tapa, cachorro toma tapa no cumbum e ela vem sacolejando a raba na frente do seu neném quer botar dona brava isso eu vou te dar também só botar dona meu bem só botar dona meu bem lá na treta do PL eles me fodem gostosinho fodo com o subzero com o ciclone e o Renatinho na treta do PL eu gosto de dar de quatro vou dar para o Neymar mas em boi o pai liado vai e manda o pais tem que ir lá na casa tem que ir no hotel de casa tem que brincar tem que brincar tem que brincar com o leado em ela não pode dar me sentar esse ciúme é só medo de te perder não sou pacista que eu só protejo meu bebê da onde escondi eu sou viciado em você não sou possessivo eu só protejo meu bebê no vizinho do pai nós nos dá demais no vizinho do pai ai 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 no vizinho do pai eu amo demais eu amo demais não sou por mãe eu amo demais não soute eu amo demais eu amo demais ano eu amo demais Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Soca, 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 so Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Eu, hein? Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai